O máximo que esta ginasta poderá obter nesta especialidade é a medalha de bronze, uma vez que houve dois ex-ecos no primeiro lugar. Aplausos 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 É um excelente exercício. Ela deve obter a nota máxima, o que no entanto não fará ficar na primeira posição. A ginasta está emocionada, como se pode ver. É natural. Foi uma competição bastante cansativa e talvez seja a última grande prova em que esta ginasta entra. Ela já tem 20 anos e é detentora do título de campeã da Europa. Aplausos 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 Aplausos